O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, farmacêutico formado pela Universidade Federal do Paraná e doutor em ciências bioquímica, André Bellin Mariano é autor de 21 artigos em periódicos e de 16 produtos tecnológicos, entre eles, quatro patenteados. Professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da UFR, desenvolve pesquisas e ministra disciplinas nas áreas de energias renováveis e fontes de energia não convencionais, ecologia e meio ambiente e ciências ambientais, entre outros. É também professor da pós-graduação e cofundador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Autossustentável, o NPDES. Professor André Mariano é convidado de hoje do Persona, vamos conhecer mais essa trajetória. Professor, seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença aqui. É nascido onde? Ibaiti. Ibaiti. Interior do Paraná. Norte pioneiro. Norte pioneiro. Passou a infância lá? Até os 13 anos, né? Uma infância boa, pé descalço, brincando na rua, terreno baldio. E com 13 anos eu vim morar em Curitiba. Meus pais acharam por bem me trazer pra cá, eles continuaram lá e eu vim sozinho. O filho foi pra capital. Vim pra capital, exatamente. O objetivo inicial era estudar, me capacitar pra poder passar em medicina. As coisas mudaram um pouco no caminho. Por que medicina? Acho que meu pai identificava uma profissão muito respeitada. Ele queria, como todo pai, que é o melhor pro filho, ele identificou como sendo uma profissão na qual eu me daria bem. E também eu gostava um pouco dessa área, né? Mas quando eu vim pra cá as coisas mudaram, né? Comecei a estudar, vi coisas diferentes e acabei fazendo farmácia. Eles eram médicos? Não, não. Meu pai é contador e minha mãe é professora de biologia. Então, por ela ser professora de biologia, tinha alguma ligação aí que despertava a sua atenção? Eu acho que foi o fator preponderante, foi a minha mãe ser professora de biologia. Eu cresci com os livros que ela dava aula, né? Então eu brincava com esses livros. Eu lia sobre magnetismo, sobre biologia molecular, sobre mitocôndrias. Isso quando eu era criança, né? Sem contar a enciclopédia Barça, né? Que naquela época não tinha internet. Tempo livre, a gente lia muito, então me despertou um interesse muito grande pela ciência. E quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer naquela época, eu não olhei, assim, o que o profissional iria fazer? Eu olhei o currículo. Assim, com 17 anos, né? O que eu consegui identificar como o curso que atenderia as minhas necessidades seria farmácia, um curso que tinha muita biologia, muita química, enfim. E daí, já se decidiu? Ficou em dúvida? Não, já me decidi, passei já no primeiro vestibular e comecei, mergulhei nos estudos. E como é que foi essa trajetória? Olha, foi muito boa, assim. Foi um momento bem interessante da minha vida, boas amizades, né? A minha turma tem uma característica muito grande. Grande parte deles viraram professores doutores. Então, tinha naquela turma a vontade por pesquisar ciência. E acho que algo que influenciou muito a gente foi uma professora de bioquímica que a gente teve, que era a professora Glacis Ancan, falecida professora, que ela era, assim, um baluarte da bioquímica aqui no Brasil. E ela influenciou positivamente a todos nós, né? E despertou um gosto, um interesse pela ciência, em especial para mim na bioquímica, onde eu fiz doutorado mais para frente, né? E aí, dentro da farmácia, teve alguma área específica ali? Como é que foi o desdobramento? Então, já no meu primeiro, final do primeiro ano de farmácia, eu comecei a fazer iniciação científica em um laboratório lá da bioquímica, laboratório de oxidações biológicas, fazendo estágio com a professora Eva Carnieri. Então, nesse estágio, eu comecei a trabalhar com mitocôndrias, né? Isolava mitocôndrias de plantas e estudava o metabolismo das proteínas da cadeia respiratória. Um trabalho muito interessante, né? Acho que eu fiquei uns dois anos e meio fazendo iniciação científica. E daí eu resolvi, por bem, fazer as habilitações do curso de farmácia naquela época. Naquela época, você podia fazer farmácia, bioquímica e indústria. Então, era permitido fazer farmácia e já pegar o diploma e depois fazer análises clínicas e fazer indústria. Foi o que eu fiz. Eu peguei o diploma já com farmácia e comecei a fazer análises clínicas. Então, um ano e meio fazendo análises clínicas. Então, a gente estuda muito mais bioquímica. Se aprofunda. Se aprofunda, né? Mas relacionado ao metabolismo humano, a doenças. E depois, eu fiz habilitação em indústria. Então, foi uma experiência muito rica para mim, né? Conhecer todas as áreas de atuação do farmacêutico. Eu me apaixonei pela atuação do farmacêutico. Cheguei a trabalhar quase três anos em farmácia, com dispensação, atendendo ao público. Foi um momento muito importante para melhorar muitas competências minhas, diferente da ciência, que é a parte de comunicação, a parte de conversar com o público, a parte de finanças. Você administrava uma farmácia. Então, isso desenvolveu habilidades muito importantes que eu uso hoje. Isso agregou bastante. Muito, muito. Foi muito rico. E mestrado, doutorado? Como é que foi essa parte? Então, eu sempre cultivei essa vontade por ser cientista. Quando eu era criança, meus pais queriam que eu fizesse medicina, mas no fundo do meu coração eu queria ser cientista. Eu não sabia o que era ser cientista, mas eu vi aquele cara de branco fazendo experimentos e descobrindo coisas importantes. Eu quero ser aquele ali. Eu quero ser aquilo. Eu até lembro vários episódios interessantes. Um grande amigo meu mandou um abraço para o Juliano, que agora mora em São Paulo. Ele queria ser antropólogo na época. E a gente pegava animais que a gente encontrava morto e dissecava para tentar entender o que acontecia com os animais. Isso de criança. Então, eu sempre tive essa vontade e sempre lendo livros de ciência e muito curioso a respeito do explicar o que acontecia no mundo. E mestrado, né? Então, quando eu terminei a indústria, eu fiz análises clínicas, eu fiz estágio no Hospital da Polícia Militar, foi muito rica a experiência também. E na indústria eu fiz um estágio na Ambev, na época, né? E foi muito importante para entender como funciona uma indústria. Mas eu percebi, naquele momento, o que eu queria mesmo era ser cientista, fazer pesquisa. E daí eu resgatei aquele contato da iniciação científica na bioquímica lá da Universidade Federal do Paraná com a professora Eva Carnieri. Fui conversar com ela e falei, professora, eu quero fazer mestrado. Daí fiz a prova, tem aquelas seleções, entrei no mestrado. Isso, acho que 2001, se eu não estou enganado nas datas, né? E durante o mestrado, naquela época eu trabalhava em farmácia ainda, né? E uma professora, a doutora Fanny, falou para mim, André, você quer ser cientista ou eu quero ser farmacêutico? Eu falei, eu quero ser cientista. Então, sai do emprego, eu trabalhava à noite, né? E se dedica só ao mestrado. Então, foi uma decisão também muito importante para a minha carreira, onde naquele momento eu decidi estudar a fundo bioquímica, né? Fazer lá a pós-graduação de uma forma plena, né? Não ter outras atividades. E uma oportunidade que surgiu, acho que no primeiro ano do mestrado, foi uma qualificação em que eu progredi direto para o doutorado. Tinha uma bolsa ou duas bolsas sobrando, aí teve uma seleção, eu me inscrevi, consegui passar e daí o mestrado se transformou no doutorado. Então, em quatro anos eu fiz a minha pós-graduação. Então, também foi algo bem importante. E o doutorado foi em que área específica? Bioenergética. Eu trabalhava com mitocôndrias de planta. Então, eu consegui trabalhar com mitocôndrias de batata e mitocôndrias de araucária angustifólia. Eu fui a primeira pessoa a isolar uma mitocôndria da araucária angustifólia e caracterizá-la. Foi um trabalho bem interessante. Na época, eu não conseguia encontrar uma aplicação prática daqueles estudos, um estudo mais aplicado, de ciência aplicada. Mas foi um trabalho muito importante. A gente conseguiu publicar três artigos com o tema do doutorado. E eu aprendi muito, evolui muito na parte científica lá na bioquímica, que é um programa bem rígido, de alta qualidade que a gente tem aqui na Federal. E as aplicações práticas? Depois você acabou encontrando ali? Então, eu encontrei agora no pós-doc. A partir de 2008, eu comecei a fazer um pós-doutorado num grupo de engenharia. E daí casou todo aquele conhecimento científico com a necessidade de resolver problemas para a indústria. Porque não adianta, na minha opinião, você ficar pesquisando alguma coisa que não tem aplicação. Eu gosto de aplicar. Então, está sendo um momento bem gratificante trabalhar com tecnologia aplicada para problemas na indústria. O que isso significa? Significa que você vê o resultado do seu trabalho já em um produto que está sendo aplicado na indústria, melhorando a qualidade de vida da população. Então, em 2008, lá na Federal, foi criado o grupo NPDES, Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável. São vários professores de diversos programas, de diversos grupos de engenharia química, química, biologia, bioquímica, engenharia mecânica, trabalhando juntos para resolver problemas de uma forma interdisciplinar. E o maior desafio é a construção de equipamentos em escala de engenharia para tratamento de emissões efluentes e produção de bioenergia. Então, hoje, basicamente, é com isso que eu trabalho. Que é um assunto que se fala muito hoje em dia. Sim, sim. Hoje é vital para o desenvolvimento do ser humano a gente encontrar soluções para resolver esses problemas em larga escala, ter um crescimento sustentável, evitar que aquela poluição gerada tenha um impacto negativo nas nossas vidas. Então, fazer com que você desenvolva processos para que haja o tratamento ambiental desses produtos deletérios que são emitidos tanto na atmosfera quanto nos rios. E, no final, vai ser o quê? O impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. Qual que seria um exemplo de algo que saiu já dos laboratórios, das pesquisas e está sendo utilizado aí no dia a dia? Um exemplo prático de um produto que saiu do nosso grupo, eu não tenho muita ligação direta com o desenvolvimento dessa tecnologia, mas eu ajudei a colocar esse produto no mercado, que é um kit de refrigeração inteligente. Hoje, grande parte da energia usada por qualquer prédio, por qualquer instalação, é uma energia elétrica para a parte de refrigeração, climatização. Então, gasta-se muito com essa energia elétrica para climatizar o ambiente. E foi desenvolvido um produto que é acoplado a sistemas de ar-condicionado, que faz com que o ar-condicionado funcione de uma forma inteligente e economize até 50% daquela energia elétrica. Inteligente como? Normalmente, os sistemas de ar-condicionado, eles funcionam no sistema liga-desliga. Então, vamos imaginar, a gente está aqui nessa sala, está o clima agradável. Daqui a pouco o ar-condicionado vai desligar e daí a temperatura vai começar a esquentar. Daí ele vai ligar para refrigerar. Então, a gente vai ficar com uma variação, um desconforto térmico, uma hora está muito frio, uma hora está quente. E o equipamento, ele funciona no máximo e fica desligado. Então, essa tecnologia proporciona que o equipamento, ele funcione sempre com uma velocidade de rotação lá do compressor, numa velocidade mínima. Somente a velocidade necessária, a rotação necessária para compensar o ganho térmico que a gente está tendo aqui. O que isso significa durante o período de funcionamento do equipamento? Economia de eletricidade, até 50% e um melhor funcionamento do equipamento. Ele vai funcionar a velocidades menores e vai prolongar o tempo de vida útil. Então, é um equipamento que já está no mercado e está disponível para a comunidade. Se todo mundo utilizasse esse tipo de equipamento em shoppings, em data centers, em câmeras de refrigeração, a economia ia ser de 50%. A gente ia precisar fazer menos hidroelétricas, enfim. E trazer um resultado mais agradável. Sim, um conforto térmico para as pessoas, que é o que se busca. Então, Sato, a gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta hoje recebendo o professor André. André Belim Mariano. Professor, a gente falou um pouco do NPDES no bloco anterior. Vamos aprofundar. O senhor é cofundador. Isso. Então, em 2007 foi escrito um projeto para o CNPq, que financiou um grupo para desenvolver um prédio autossustentável em energia elétrica. O que significa isso? Geração de energia distribuída. Não depender da rede de abastecimento de energia para ter um prédio funcionando. E eles buscaram, quando eles escreveram esse projeto, uma forma de energia biológica a partir das microalgas. Então, seis meses do início da aprovação do projeto, eu entrei nesse grupo e eu comecei a desenvolver minhas atividades lá no pós-doutorado. Eu fiquei seis anos e meio de pós-doutorado trabalhando com esse pessoal e continuo até hoje, agora que sou professor. O que significa microalgas? Microalgas são aqueles micro-organismos que crescem nos rios. São células, são unicelulares, que crescem de uma forma muito rápida, fazendo fotossíntese como as plantas. E elas têm uma característica de rápido crescimento, em 3,5 horas elas podem dobrar o número de células. Então, isso apresenta um potencial muito grande de geração de massa, de biomassa e geração de energia. Elas produzem um óleo e esse óleo serve para produzir biodiesel, por exemplo. Elas produzem carboidratos, esses carboidratos podem virar etanol. E as microalgas também produzem hidrogênio. Então, você pode ter o hidrogênio que é um combustível também, tem energia. Então, o grupo surgiu em 2008 e o principal desafio no início foi achar um lugar para a gente se instalar. No início, a federal tinha cedido um prédio para a gente fazer uma reforma e o plano diretor mudou de ideia, teve alguns problemas e a gente não tinha, tinha um recurso, mas não tinha para onde ir. Então, nós encontramos um terreno abandonado dentro da federal e, desde então, a federal cedeu esse espaço para a gente construir o nosso grupo de pesquisa. Então, a gente construiu um barracão e um piso. Nesse piso, a gente instala os nossos equipamentos, os fotobiorreatores. São reatores em escala de engenharia para você cultivar as microalgas, para elas crescerem. Microalgas, elas são produzidas hoje, tradicionalmente, em tanques abertos, lagoas. E talvez as pessoas conheçam as microalgas espirulina e clorela. Você encontra isso em farmácia. Elas são usadas como suplemento alimentares, pela sua composição. A gente trabalha também buscando esse potencial das microalgas, mas também a parte de bioenergia, a parte de energia renovável. Ou seja, elas vão crescer, vão gerar uma energia que eu vou poder usar e vão voltar a crescer. E durante o crescimento das microalgas, elas têm uma característica muito importante que elas fazem fotossíntese. Então, elas precisam capturar CO2 do ar. Hoje, nós vivemos um período de efeito estufa, de aumento da temperatura do planeta. Então, você tem um organismo de rápido crescimento que fixa muito CO2, isso se torna muito interessante para a indústria, para os governos. E com todo esse potencial das microalgas, a gente, que no início só pensava em bioenergia, hoje, a gente trabalha com a parte de produzir ração animal, ração para peixe, ração para frango, usando as microalgas, tratamento de efluentes agroindustriais. Hoje, o Paraná, por exemplo, é o terceiro maior produtor de suínos do Brasil. Cada suíno produz, em média, 5 quilos de dejeto por dia. Principalmente na região oeste do estado. Principalmente na região oeste. Isso daí não tem um tratamento adequado. Então, nós tratamos efluentes suínos usando as microalgas. No final, tem água tratada e alga. E como elas precisam de CO2 para crescer? Então, a gente utiliza nos fotobiorreatores essa capacidade de fixar esse gás para tratar emissão. E pensando já no centro politécnico, em resolver problemas para a sociedade, nós propusemos recentemente um projeto que já está em fase operacional, que é tratar os resíduos sólidos urbanos produzidos dentro do centro politécnico. Então, aquele lixo, aquele material que não é reciclável, nós vamos fazer um tratamento térmico, ok? Esse calor do tratamento térmico vai gerar eletricidade numa usina termoelétrica instalada lá no nosso laboratório. E as emissões vão passar pelas microalgas. Elas vão fixar CO2, Inox, SOx, enfim. As emissões vão ser tratadas. Eu vou ter produção de eletricidade, vou ter produção de biomassa e vou tratar efluentes tudo ao mesmo tempo. Então, é isso que eu falo para você, de resolver problemas da sociedade com tecnologia. Como que é estudar isso e, de repente, descobrir, criar essas soluções? Como que é? Olha, é um desafio muito grande. E é impossível de fazer isso sozinho. E nós temos um ponto muito importante no nosso grupo, que é desenvolvimento de competências. Então, nós temos alunos de mestrado, doutorado e graduação, que estão sendo capacitados desde 2008. Vários alunos passaram por lá. Então, tem uma mão de obra extremamente capacitada, especializada nisso, que trabalham em conjunto para desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, o meu dia a dia, lá na universidade, é lidar com químicos, biólogos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, matemáticos, para, junto, cada um com a sua competência, resolver esses problemas em escala. Aqui é bem diferente de trabalhar em escala laboratorial. Quando a gente vai para a larga escala, os equipamentos já têm que ter baixo consumo energético, eu tenho que ter grande eficiência na separação da biomassa, da água. Eu trabalho com volumes muito grandes de rejeitos. Então, uma forma que a gente encontrou de baratear o custo de produção de microalga é ir até fazendas produtoras de suínos, coletar o esterco, a urina, trazer para o centro politécnico. A gente trata isso em biodigestores, são equipamentos que promovem a biodigestão anaeróbica desse material. Eu produzo biogás. O efluente disso eu uso como meio de cultivo para crescer as algas. Então, imagine se esse tipo de processo não funciona. Eu vou ter uma geração de volumes muito grandes de resíduos. E o objetivo nosso é o contrário, é tratar os resíduos. Então, os desafios são muito grandes, mas esse tipo de trabalho interdisciplinar é muito gratificante. A gente aprende muito com isso, porque cada pessoa tem uma infinidade de conhecimento para oferecer e experiência profissional diferente. Então, no final, a gente sempre tem o desenvolvimento de uma tecnologia aplicada. Ainda falta apoio ou mais apoio da iniciativa privada em relação a essas pesquisas, esses projetos? Falta. A gente tem a felicidade de ter duas empresas que nos financiam. Uma é a empresa Nilco, que fica em Pinhais, e a outra é a PSA Peugeot. São duas empresas que acreditam no desenvolvimento da nossa tecnologia. Mas ainda eu enxergo o empresário como olhando para a universidade com descrédito. A gente precisa que o empresário olhe para a universidade como um grande centro de desenvolvimento de tecnologia e como uma oportunidade de inovação. Porque chega uma hora em qualquer tipo de empresa que o crescimento dessa empresa chega num platô. E como é que essa empresa vai crescer, conseguir novos ganhos? Ela tem que inovar. Ela tem que trazer uma nova tecnologia, tem que baixar custos, tem que mudar paradigmas. Quem pode fazer isso para as empresas são as universidades. E a gente tem um monte de mecanismos do governo para alavancar isso, como por exemplo a lei do bem, que é uma lei em que quando o setor privado investe na universidade em pesquisa e tecnologia, eles têm retornos financeiros a partir desse investimento, até maior do que o dinheiro que eles estão investindo. Então tem algumas situações que eles botam 100 reais e eles retornam 140 reais. Então é uma oportunidade para os empresários que eles desconhecem esses mecanismos, que a partir do momento que eles começarem a usar, eu acredito que vai ter um grande desenvolvimento dos conhecimentos na universidade e principalmente da transferência de tecnologia. Porque não adianta o conhecimento estar dentro da universidade. Essa tecnologia tem que chegar no empresário, se transformar em produto e impactar na qualidade de vida das pessoas. Tem que fazer a diferença ali. Tem que fazer a diferença, exatamente. E o projeto Ciência para Todos? Então... Como é que começou? Esse projeto Ciência para Todos é algo muito gratificante, que eu venho trabalhando há muito tempo lá na universidade e agora eu transformei em um projeto de extensão. Desde o início do Unp10, a gente tem uma iniciativa de divulgar os nossos trabalhos através de vídeos em um blog. Então a gente coloca esses vídeos para as pessoas aprenderem sobre microalgas, sobre esses processos. E eu sou procurado muito por professoras no ensino médio, querendo levar os alunos para conhecer. Então lá desde 2009, 2010, tem um grande fluxo de alunos que vão visitar o Unp10 e a gente faz um tour, a gente chama isso de tour, onde eu vou de laboratório em laboratório dentro do Unp10, explicando o que são as microalgas, mostrando as microalgas no microscópio, mostrando as microalgas nos reatores, mostrando o reator de transesterificação para produzir biodiesel, mostrando o biodiesel, mostrando como o biodiesel se transforma, como o óleo se transforma em biodiesel. E tem sido uma experiência muito rica para esses alunos. Então eu resolvi transformar essa minha atividade em um projeto de extensão chamado Ciência para Todos. O objetivo principal, o público-alvo são alunos do ensino médio e professores do ensino médio, em que esses alunos vão ir para a universidade para conhecer o que a gente faz lá dentro. E também eu capacitar alunos de graduação para fazer aquilo que eu fazia antes. Agora não vai ser mais o professor André que vai fazer o tour, vão ser alunos de graduação que estão sendo capacitados para isso. Um abraço para todos os alunos do projeto, que tem me ajudado muito. Então esses alunos vão cuidar do tour, vão cuidar do agendamento, fazer vídeo, fotos, até desenvolvimento de material pedagógico para as escolas vai ser tudo feito para os alunos. É um projeto muito bacana. Como é que tem sido as reações deles quando visitam? Então é algo muito impactante mostrar o que é feito em escala de laboratório, porque eles entram lá no nosso laboratório, a gente tem um laboratório de biotecnologia. No laboratório de biotecnologia a gente tem uma sala de cultivo de microalgas, onde as algas são mantidas em Erlenmeyers, fotobiorreatores simples. Eu tenho uma biblioteca das microalgas em tubo de ensaio e eles observam essa microalga em escala. E quando eles saem do laboratório e vão para o pátio industrial e olham um reator de 12 mil litros e veem a produção de microalgas em escala, é algo bem impactante, porque são reatores realmente muito grandes. Eles têm 8 metros de altura e cada reator tem 3,5 km de tubos transparentes. Então é algo tremendo. E agora, mais recentemente, o tratamento das emissões, em que você vai lá, você observa os resíduos sendo incinerados, sofrendo tratamento térmico, e essa emissão já é tratada automaticamente pelas microalgas. E a gente mede na frente da pessoa as emissões antes e depois do tratamento e você observa o efeito das microalgas em remover os contaminantes da emissão. Então é algo bem legal. Você tem ideia que alguns desses alunos que estão visitando hoje talvez estejam despertando da mesma forma que você com os livros de biologia lá atrás? Eu espero que sim. E eu espero ainda mais que esse efeito seja catalisado não pelo professor André, mas pelos alunos de graduação. Por quê? Vai ser um aluno que é 2, 3 anos mais velho do que o aluno que está visitando. Então eles vão se enxergar já na universidade. Eu espero que eles enxerguem a ciência como uma ferramenta de resolver os problemas da sociedade e de melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Quanto mais gente interessada em fazer ciência, apaixonada pela ciência e usando essas ferramentas no seu dia a dia para melhorar a vida do seu co-cidadão, do seu vizinho, eu acho que os impactos vão ser muito grandes para todos. E os próximos projetos aí, o que vem pela frente? Ah, e vem muita coisa bacana. Agora, a minha própria carreira é interdisciplinar. Eu sou farmacêutico, trabalhei como pós-doc e até agora nesse grupo de engenharia com foco em bioenergia e recentemente eu entrei como profissional na universidade no departamento de engenharia elétrica. Então eu estou trabalhando com competências bem diversas e conhecendo as competências do engenheiro eletricista, eles são especialistas em automação e controle, eu estou absorvendo esses conhecimentos e aplicando dentro do NPDES para que os cultivos de microalga sejam automatizados. Então estamos desenvolvendo equipamentos com sistemas embarcados para que a nossa tecnologia, o nosso conhecimento de como produzir biomassa de microalga esteja dentro de um software que vai controlar o crescimento das microalgas. Então eu espero em breve ter algum equipamento para fornecer para a sociedade, para cultivar as microalgas sem precisar ter uma equipe muito grande para democratizar essa tecnologia para todos. Quer dizer, soluções para o futuro passam por lá. Sim, e assim, algo ainda mais curioso, o projeto Ciência para Todos tem uma perninha que é apoio a uma atividade que vai acontecer no Brasil em breve, que é um ciclista lá de São Paulo, que ele vai viajar o Brasil inteiro, de bicicleta. E ele estava precisando de equipamentos para sensores, para controlar tudo o que estava acontecendo na bicicleta dele e para mapear o que ele estava fazendo. Então eu estou com um grupo de alunos da engenharia elétrica desenvolvendo sensores e controladores para medir a distância com que os carros ultrapassam ele, a velocidade com que os carros ultrapassam, georreferenciar isso e sensores para medir a qualidade do ar, enfim. Todo o mapeamento. Todo o mapeamento e para que isso no futuro seja usado para planejamento urbano, para políticas de ciclomobilidade e coisas desse tipo. Muito bem. Bom, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Andréa Mariano. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, aquele espaço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o NP10 está acessível a todos. Nós temos um site que é o np10.ufpr.br. Entrando nesse site você vai ter acesso aos nossos vídeos, aos nossos artigos, às fotografias, do nosso dia a dia lá. Então eu convido a todos a conhecer o nosso site, conhecer o nosso trabalho. Bacana. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. O Persona volta na próxima semana.